Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me beliza que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar tem meio caminho andado pra lá Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me beliza que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra lá Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? Ei